Dia das Crianças se aproximando e a meninada já aguarda os presentes que vão animar as brincadeiras. O comércio de Januária está aquecido. O Dia das Crianças já aumentou o movimento nas lojas de brinquedos no comércio de Januária. Tem presentes para todas as idades. Carrinhos e bonecas de várias cores, modelos e tamanhos. Muitos jogos, super-heróis, massinhas de modelar, slimes, tudo o que a criançada adora. Este empresário disse que o faturamento de sua loja aumentou em relação ao ano passado. Esse ano a expectativa está muito boa porque já está vindo as vendas desde o começo da semana muito forte. Então, em relação ao ano passado, esse ano está bem melhor as vendas e está em um crescimento. E o Dia das Crianças realmente acontece no dia. Então, no dia 12, o pessoal compra muito mais forte os brinquedos. Mas a semana já vem muito forte. Ele apostou em brinquedos com preços mais acessíveis. Até preços populares a partir de R$ 2,99, R$ 9,99. Então, nós temos uma diversa gama de brinquedos muito preços populares. Também tem patins, skate, produtos eletrônicos, carro, controle. Então, nós temos para atender todos os bolsos, todos os bolsos. José Roberto Rodrigues já escolheu os presentes da criançada. Tem que garantir a alegria da molecada, do filho, do afiliado, dos sobrinhos. Nesta outra loja, a corrida para garantir a brincadeira neste 12 de outubro também começou. Esta empresária ampliou sua loja e está otimista com as vendas do Dia das Crianças, mesmo com a crise. A expectativa é boa, né? Pela fase da ação passando na crise. Quando tiver cliente, nós estamos aqui por eles, né? Nós dependemos deles. Enquanto a loja estiver cheia, nós estamos trabalhando até. Ah, e segundo ela, tem presente para todos os bolsos. E quem vier, sempre bem-vindo, tem presente para todo mundo. Os lojistas estão antenados com as tendências de consumo do seu público. É possível encontrar os últimos lançamentos em brinquedos. Além do comércio aquecido, os empresários observaram que a solidariedade também está aquecida nesta temporada. Nós também temos vendido muito corporativo, o pessoal tem comprado muita coisa para doar, então isso é até legal. Lembrancinha para doação, né? Agora mais a lembrancinha, né? Na crise que nós estamos passando. A mamãe do Arthur já comprou o presente do filho. Viemos logo hoje para garantir, né? Para amanhã já fazer a festa da criançada. Muito bacana a loja, muitas opções, o preço também está muito bom. E é isso aí, trazer a criança para escolher, que a gente garante, né? Que eles vão ganhar o que realmente eles gostam, né? E ele mesmo escolheu o seu brinquedo. Um trato. Para brincar muito? É. Os brinquedos podem até ter preço, mas o sorriso de uma criança, ah, não há dinheiro que pague. Ai, ai, tchau! Tchau, como é que é seu nome?